Olha como é que ela tá Deixa que ela vai passar Deixa ela passar É desse jeito que eu gasto Olha como é que ela tá Salto alto é pipido então Deixa que ela vai passar Salte o uísque, ré de botão, deixa Olha como é que ela tá Disney, quem lançamento então Deixa que ela vai passar É a top do momento Chegou final de semana Ela vai curtir balada Vestido bem coladinho E do seu lado é só as gata Então não mexe com ela É a dama de vermelho Postou uma foto no face Que ela tirou no espelho A mais cobiçada Ela desfila, ela não anda Tá no setanejo Tá no funk, tá no samba Não depende de ninguém Então vê se tu se manca Uísque com Red Bull Big Eita, ela que banca Em cima do camarote Ela é linda, ela é bela então Quando ela sobe e desce O baile todo olha pra ela assim Olha como é que ela tá Salto alto é pipito então Deixa que ela vai passar Salte o uísque, ré de botão, deixa Olha como é que ela tá Disney, quem lançamento então Deixa que ela vai passar É a top do momento É a top do momento Deixa ela passar É a top do momento Deixa que ela vai passar Deixa ela passar É desse jeito que eu gasto Ela vai curtir balada Vestido bem coladinho e do seu lado é só as gata Então não mexe com ela Então não mexe com ela É a dama de vermelho Postou uma foto no face Que ela tirou no espelho A mais cobiçada Ela desfila, ela não anda Tá no setanejo Tá no funk, tá no samba Não depende de ninguém Então vê se tu se manca Uísque com Red Bull Big Eita, ela que banca Em cima do camarote Ela é linda Ela é bela então Quando ela sobe e desce O baile todo Olha pra ela assim Olha como é que ela tá Salto alto é pipito Então deixa que ela vai passar Salte o uísque, ré de botão, deixa Olha como é que ela tá Disney, quem lançamento então Deixa que ela vai passar É a top do momento É a top do momento Deixa ela passar É a top do momento Deixa que ela vai passar Deixa ela passar É desse jeito que eu gasto Olha, 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 olha Olha como é que ela tá Olha como é que ela vai passar Deixa que ela vai passar Olha as pedaço ё Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto